O projeto de lei que criou o Programa Estadual de Saúde Sem Drogas foi tema de audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O projeto prevê o atendimento das pessoas acometidas de dependência química dentro do Estado de forma multidisciplinar, envolvendo a saúde e a assistência social. Na política pública em tramitação de autoria do deputado Ivan Nats, do PL, as pessoas atendidas pelo Programa Estadual terão acesso ao ambiente terapêutico, presença médica e psicológica a qualquer tempo. Poderão receber tratamento aqueles que se dispuserem de forma voluntária ou involuntária a partir de uma iniciativa familiar ou laudo médico. O projeto está pronto para ser votado, mas eu achei importante chamar a sociedade para discutir o tema, porque é um tema bastante controvertido. Tem a questão da legalidade, tem a questão de investimento em recursos e, fundamentalmente, nenhum combate à drogadição, à diminuição do número de moradores de rua. Nós somos hoje cerca de 10 mil moradores em Santa Catarina. Vai funcionar se não tiver uma política pública eficaz. E política pública eficaz significa técnicos trabalhando e recursos disponíveis para enfrentar esse problema. Eu considero muito relevante que estejamos aqui hoje discutindo com toda a sociedade a respeito desse assunto. É um tema muito delicado, há muitas percepções, até mesmo equivocadas, em torno do tema. Então, é interessante que nós tenhamos essa possibilidade de ouvir a sociedade, mas também de trazer informações técnicas a respeito da situação. A nossa preocupação é que a política pública, de maneira geral, envolvendo o uso de álcool e drogas, seja fortalecida. Então, nós nos preocupamos que isso não signifique exclusivamente as internações. As internações são a última opção. E o mais importante é que a política pública, de maneira geral, esteja fortalecida. E o papel do Ministério Público é trabalhar também para cobrar e colaborar com esse fortalecimento.